Bom galerinha, vocês vão ver hoje o que aconteceu comigo e com meu corpo Então hoje, eu, Saruto, o novo Saruto, venho aqui pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo no vídeo Porque é muito importante e esse vídeo tá muito legal, sério, vocês vão ver todos os meus poderes novos Então meu, se vocês confiam em mim e querem que eu salve o mundo daquele cara novo lá que tinha esses olhos Você deixa o seu like aqui no vídeo porque é muito importante mesmo e também se inscreve aqui no canal Se não, eu vou jogar uma gogodama em você galerinha, se você não deixar o like eu vou jogar uma gogodama em você Pode ser? Combinado? É porque eu não quero like também galerinha, então deixa aí embaixo 15 mil likes, tudo bem? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora Ai meu Deus do céu, aquele cara, eu cheguei até aqui, mas cadê ele? Eu não tô sentindo mais ele, não tô vendo ele, cadê ele? Meu Deus do céu, o que aconteceu com ele? Meu Deus do céu, tá, eu tenho que ir pra casa Meu Deus do céu, vovô! Vovô! Vovô, meu Deus do céu, vovô, meu Deus do céu, o que aconteceu? Me aconteceu, o que aconteceu? Vou botar um pouco de tchaca Calma, 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 calma Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu, vovô? Ai, foi aquela luta de ontem Meu Deus, o cara não voltou aqui agora há pouco? Voltou E você enfrentou ele? Enfrentei ele, me dei uma surra Ai, meu Deus do céu, mas ele foi embora Eu não tive nem tempo de ativar meu modo de batalha Mas ele foi embora? Foi Ai, meu Deus do céu, ele levou o olho, então Não, 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 ele pensou que eu tinha escondido Na câmera do Sutiha Então a gente tem pouco tempo Cadê o olho? Cadê o olho? Ele tá comigo Me mande ele, me mande ele Pra você Me empresta, vovô, ele não acha que tá comigo Ele sabe que não tá comigo Ah, verdade Eu acho que é o melhor lugar e mais seguro Sabe o que eu vou fazer com isso? Oi, vovô Eu vou colocar ele em mim Não, não faz isso Vou colocar, vovô Ele vai vir atrás da gente pra cima por causa desse olho Então a melhor alternativa é a gente colocar Já que você já tem dois olhos fortes, eu vou colocar no meu olho Não, não adianta não, não faz isso Vou colocar xin Não Vou colocar, vou colocar Ai meu Deus Ai meu Deus Saruto Eu coloquei o olho O que você fez Saruto, você não Não Vovô eu coloquei o olho Não, não, não Por que você fez isso O que você fez Vovô agora ele não pode ir mais atrás da gente Agora eu tenho esse olho Mas olha pra você Mas não mudou nada em mim vovô Ah não, não, então peraí O que? Olha só, vem cá Vem cá aqui, vem aqui Olha aí Não tá acontecendo nada comigo ainda Ah não Não Só por causa disso que eu acho que eu tenho um Rinnegan Eu consigo ver coisas em você O que você tá vendo em mim? Eu tô vendo um poder dourado surgindo em você Mas não tá acontecendo nada em mim ainda Um poder dourado está em você Ai vovô, você tá ficando louco que eu acho Não, eu juro pra você Não, não, isso não é possível Isso não é possível não vovô É sério, é sério Ai não, 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 não Mas pense pelo lado bom vovô Agora eu tenho esse olho Não, 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 não Por que é tão ruim? Agora as pessoas vão saber sobre isso Ai, eu não tinha pensado por esse lado As pessoas vão descobrir agora Todo mundo vai saber que você botou E o Boruto quando eu te ver assim Ai meu Deus, o que eu vou falar pro meu pai? Ai eu vou falar que eu te avisei milhões de vezes pra não botar Ai, 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 ai meu Deus Ai meu Deus, ai não, 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 não Ai meu chacara Ai meu chacara Saruto, Saruto Tá se juntando com o outro chacara vovô Ai Saruto Ai meu Deus Tem que tá acontecendo comigo Tem que tá acontecendo comigo Ai meu Deus, deixa eu abrir a cabeça Ai Saruto Ai eu acho que eu tô morrendo vovô Ai, ai meu Deus Dá a mão aqui Ai, ai calma Ai, ai, eu vou deixar o chacara expandir em mim Eu vou deixar, eu vou deixar, eu vou deixar Ai meu Deus Não, 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 não pode ser Não pode ser Ai meu Deus Que, que forma é essa? Que que é isso? Quanto poder Meu Deus As suas costas Quanto poder esse olho tem? Meu Deus do céu vovô Olha no espelho agora Vê se você consegue ver Agora eu tô vendo mais Meu Deus Meu Deus do céu Será que tu não fica a ver esse olho? Eu acho que é Porque eu tava vendo alguma coisa se acender dentro de você Ai meu Deus do céu Isso me lembra disso aqui, ó Isso me lembra disso aqui, ó Ai não Eu não vou ficar igual meu pai Não é possível Mas eu me lembro disso aqui Por causa que era tipo um poder Que tava se juntando com o seu Com o dele E esse poder também tá se juntando com o seu Ai meu Deus do céu Eu tô me sentindo muito mais forte Vovô Olha meu chacara Eu vou aumentar muito meu chacara Olha isso Tô cedo Olha esse chacara, vovô Vamos lá fora Antes que a gente destrói toda a casa do Boruto Vem cá Ai meu Deus do céu Como que eu vou falar pro meu pai que eu fiz essas coisas Saruto, vem aqui fora Vem O que? Vem aqui fora Vamos testar esse poder O que? O que que eu faço? Ai tá Deixa eu pensar Já sei Aumenta seu chakra no máximo Vai Você tá vendo muito aquele desenho, né? Vai, vai Aumenta seu chakra no máximo Vai Vai Mais Isso Agora Vamos fazer o seguinte Tenta correr Vai Correr? Meu Deus Isso Meu Deus Ai meu Deus Vovô Vovô, meu Deus do céu Eu tô descontrolado Eu tô descontrolado Ai meu Deus Você tá descontrolado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu falei Meu Deus do céu Que poder é esse? Que poder é esse? Meu Deus do céu Que que você Cuidado Saruto Meu Deus do céu Que poder é esse? Cuidado Cuidado Ai meu Deus O que você tá fazendo? Não, não, não Vovô O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ai meu Deus Esse poder Esse poder Não, não, não Cuidado Peraí Peraí Para, para Volta isso aqui Volta isso aqui Ai tá Vou voltar Vou voltar Ai meu Deus Eu tenho que voltar Ai como que eu faço? Volta isso aqui Volta, volta, volta Tá voltando, tá voltando Tá voltando, tá voltando Ai meu Deus do céu Meu Deus O poder é esse, vovô Cuidado Você tá descontrolado Não Agora eu vou fazer o seguinte O que? Você vai dar um pulo Quando eu falar já Vai, usa Coloca toda a força Nas suas pernas Vai Tá, vai Pronto Vai, tenta Ah, não foi tanto Vovô Meu Deus Mas mesmo assim Você não prestou atenção? O que? Esse pulo Meu Deus O que vovô? Você pode controlar Muito mais alto isso aí É só você aprender A controlar o seu poder Entendeu? Ai meu Deus do céu Será uma coisa que eu percebi Que nasceu em mim, vovô? O que? Olha as minhas costas Isso, isso Eu tava vendo Tem três gogodamas Nas suas costas É igual as gogodamas Do meu pai Sim Será que você tem um cajado também? Meu Deus Ah não, não, não Não pode ser Meu Deus, vovô Ah não, não Isso não poderia ter caído Nas suas mãos Por que não? Por que não? É que você é muito criança Não sou criança não Ah não, não Sai, sai, sai Não vem com você Ah não Você vai começar a fazer Que nem seu pai agora Ah meu pai faz isso então? É Ah Vovô Hã? Sabe o que eu sinto com esse poder? Hã? Que aquele cara lá Aquele Mimoshiki Ele tá mais fraco E eu tô mais forte que ele Então se ele vier até a gente Eu consigo derrotar ele Mais ou menos assim E se alguém Se apoderar do seu poder? Ah Mas não tem mais Aquele negócio Eu acho que se Esse poder aí Despertou o que você tinha Dentro de você também Você acha? Sim Eu Eu queria falar um dia pra você Mas você tem um poder oculto Gigantesco Dentro de você E quando você tá com raiva Você desperta esse poder oculto Por que você nunca me encontrou isso? Ai É porque Esse poder oculto Pode ser perigoso pra todos Você tá falando que eu sou uma ameaça pra vida? Ai Não é uma ameaça Mas é um poder oculto Muito poderoso Entendeu? Ai Meu Deus Vovô Tá E como eu controlo esse novo poder? Ai A gente tem que ver ainda Nunca Nunca vi É como se a gente estivesse criando um jutsu novo Entendeu? Então você quer Será que eu consigo criar jutsus? Talvez Muitas pessoas já criaram jutsus Então talvez a gente consiga criar um jutsu novo Ai Meu Deus Então vamos fazer isso Vovô Agora Agora? Agora Vamos logo Vai Vamos Vamos Ai Meu Deus Calma Calma Você é muito rápido Vamos logo criar esse negócio Ai Meu Deus Agora é ele Eu vou chegar atrasado nas coisas agora Vamos 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 Meu Deus Esse poder Eu não consigo controlar Meu Deus Então ativa seu chakra no máximo com isso Meu Deus Vovô Eu não consigo controlar isso Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos Acho que a gente tem que esvaziar um pouquinho mais seu chakra Quando esvaziar você vai ficar Eu vou Eu não consigo fugir Cadê Ah não Ah não Ele consegue voar também agora Ai não 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 Que legal Que legal Droga Não 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 A